Fala aí galera, tranquilo? Aqui quem fala no E-Plays, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu estou aqui de volta no Minecraft, dessa vez galera eu estou no Hypixel para jogar esse negócio que está aí em cima da Creeper Attack, um minigame aí galera de Minecraft, justamente no vídeo de hoje, hoje é pra estar vendo esse vídeo na sexta-feira, justamente hoje era pra ter Industrial Craft galera, só que o que está acontecendo? O modpack do Industrial Craft é mega bugado e aí quando eu tento entrar nele, o que acontece? Em vez de entrar, eu entro e fica tudo bugado, eu não consigo acessar a interface das máquinas, não consigo fazer droga nenhuma, eu passo por cima das placas de impressão, não acontece nada, estou tudo travado, eu tinha feito tudo, eu tinha por onde já tudo, preparado tudo bonitinho, o cara vai tomar no culo, sai da minha aqui, preparado tudo bonitinho pra hoje e não deu. Então, vou trazer esse minigame aqui hoje pra vocês, um minigame bem legal, a ideia dele é você impedir os Creepers de chegar ali, nesse cara que é o vendedor, ele é o... o trader, o trader, que a gente dá um clique aqui e aí a gente pode comprar itens e ali tem o meu dinheiro, que é, tá aparecendo ali, gold, que é o... Quem matou ele? Porra, para, contou pra esse filho da puta, sai daqui seu bosta, para de matar meus caros seu desgraçado, sai daqui seu merda, eu acho que quem me mata com essa porra, eu sou imortal seu bosta, vai te ferrar seu merda. Tá bom, deixa de quieto. Vamos continuar matando os Creepers? E aí vocês estão vendo que ele tem um sistema de wave, e vocês devem ter escutado que tem zumbis, sim, agora começa a spawnar, tipo, não é só Creepers, galera, que vem vindo, senão é muito fácil, é claro. Daí, a parada vai começar a vir, é... monstro, mas, ó, agora, por exemplo, spawnou um golem de ferro, então a gente tem que sair de perto porque ele é desgraçado. Ó, tá vendo esse golem de ferro? Sai de perto dele, porque ele é uma desgraça. Cuidado só, galera, para não morrer, né, porque se vocês morrem, a gente perde gold. Tem mais zumbi aqui, ó. Au! Que que me... Você prometeu porrada nos outros, seu filho da mãe. Caraca, nós estamos três no mesmo Creeper. Beleza, e aí, ficou uma falta com o Creeper. Cadê o Creeper, meu Deus? Caralho, o Creeper tá aqui, ó. Mata! Nossa! Bem na hora, hein. Tem que tomar cuidado para esse Creeper não explodir o Trader, ó, porque ele tá vendo lá, tem Trader Health, que é a vida, né, do vendedor. Vejo, vamos matando aqui, ó. Creeper. Mas, então, é isso, tá, galera? Desculpem aí, galera, por... Eu não ter conseguido postar o Industrial Craft. Eu tinha preparado tudo até já, galera, para postar. Eu tinha... Parado as paradas todas. Ok, tem o Creeper vivo ainda. Eu já tinha... Preparado, feito lá os bagulho e tal. Eu passei... Cara, eu fiquei acordado até altas horas, fazendo os trecos lá no domingo. E aí, chegou hoje, que é para gravar o vídeo. O que acontece? Não posso gravar, porque tá bugadão. O Modipack. É, a gente vai ganhar dinheiro e o objetivo principal mesmo é comprar essa espada, só que ela custa 750. Que, evidentemente, não é muito barato. Au. Desgraça. Sai! Três zumbis! Sai, filha da puta! Eita, que isso, metralhador de flecha. Ó, agora... Agora spawnou um... Super Creeper aqui, pelo que vocês estão vendo nele. Ele é azulzão. Ele é tipo o Hadouken. Não deixa ele chegar perto do Trader. Aí, matamos ele. Beleza. Esse cara é um chatão, né? Tipo, ele... Ele tem maior resistência e, geralmente, no bagulho dele, spawnam dois Creepers. E onde ele spawna, cai um trovão também. Ó, viram, galera? Sai daqui. Esse cara fica bem na frente, meu Deus. É por causa daquela competição, daquele placarzinho que aparece ali. Pronto. Sai! Esse cara é chato. Você é um chato. Você é um merda, golem de... Ferro. Aqui, ó. Vou esperar. Ali, ó. É tu mesmo, cara. Aí, consegui, consegui, consegui. Agora, ligeiro. Ai! Antes que eu morra. E quando a gente morre, a gente perde dinheiro, tá, galera? E não é uma coisa legal isso. Vamos ver quantas waves a gente consegue ficar vivo. Ah, não, 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 não mata. Isso! Nossa, cara. Faltou, acho que... Um bloquinho e já ia fazer a contagem ali pra... Explosão. Beleza. Ali, ó. Aquele ali é um bosta. Ah! Peraí, eu vou ir lá pra onde tem os Creepers azul. Aqui mesmo, mano. Beleza, cara? De boas, na lagoa? Deixa eu ajudar a matar esse Creeper. Mata, véi. Carai! Bichinho de aço, cara. O que que a gente tem, ó? A gente pode comprar o aprimoramento de diamante. Opa, já spawnou. Tá ali mesmo. Matar, eu vou matar. Ah, não, esse... Ah, me ajuda aí, cara. Foda que esses caras ficam dentro do Creeper. Isso fode tudo. Vai! Pronto. Deixa eu diminuir um pouco esse som aqui. Pronto. Ah, não! Ah, não! Começou! Ah, não! Não! Porra, cara, o que que tá me batendo? É o Ghast. Ghast, não. Meu Deus! Meu Deus! Não dei de ideia. Pronto, a gente... Olha, apareceria um placarinho no Be Plays Gamer. 13. Posso comprar? Não, é 750. Tá quase todo mundo, né? Ah, spawnou aquele... Ó, já foi 15 waves, hein? Ó, já foi 15 waves, hein? Peraí, eu vou aproveitar... Antes que o Iron Golem me mate... Aê! Já foi a wave? Já. Já vai com... Ai, caralho! Para! Para, bicho! Eu não fiz nada! Ó, agora... Ah, não! Tinha que ser... Filha da Mapu... Ah, já matou. Spawnou aqui, não. Nossa! Isso aí foi o player, tá? Não foi... Ó, já começou a morrer a gente ali. Ah, mata esse creeper, meu Deus! Vai explodir. Droga, eles... Ah, não! Conseguimos... Ah, isso aqui já era, cara. Ah, mas ele tirou pouca vida do... Coisa. Agora, né? Mas daqui a pouco quando começar a explodir um monte de creeper, aí vai ferrar. Olha essa vagaba. Vamos se aventurar um pouco, galera. Morre, filho da puta! Ah, não! Ele me prendeu. Ai, 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 Corre! Para de me atingir isso, filho da puta! Meu Deus! Caralho, eu tô com um dois de vida. Dois... Falta dois cor... Aqui, ó. Ah, não, velho. Ó, eu falei. Nossa, tá indo todo mundo em cima de um cara. Puts... Ah, pior que... Nossa, agora tá ficando frené... Meu Deus, tem Blaze. Aquele Blaze, eu tenho que matar aquele Blaze. Mataram, beleza. Caraca, três? Meu Deus, eu vou morrer. Filha da mãe, morri. Caraca, tem uma hora que chega e fica muito difícil. Beleza. Voltamos aqui. Caralho, para de me dar dano. É um... É um Pigman. Sai, Pigman. Caralho, corre. Ah, filha da puta. Sai. Sai. Tem esqueleto ainda. Vai se ferrar. Sai. Porra, o bicho me encurralou. Cuida aqui. Ó. Nossa, spawnou um monte já. Aqui, vamos tentar deter os Creepers. Isso é uma coisa boa, sabe, pessoal? Meio mais impressionado é que o... Ó, ó. Lá vem zumbi, cara. Sai, zumbi. Era que os bichos praticamente me ignoraram. Ah, não, não, não. Isso. Matei ele. Ótimo. Pode se matar? Tá. Ué. Bom, enfim. Enfim, né? A gente sobreviveu a 19 waves. Até que é... Não é muito, né, mãe? Tipo, geralmente a galera sobrevive a 19 waves, mas... Mas tá bom, né? Cara, minha melhor wave no Creeper Attack foi 19 waves, então... Mas geralmente a gente sobrevive a 19 waves, não é 19, é 18, por aí. Então tá, né? Bom, galera, o vídeo de hoje foi curto, mas... Infelizmente é isso que nós temos pra hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí o seu like e o seu favorito. Compartilhe, pois isso ajuda bastante na divulgação, galera. Deixe seu comentário, pois sua avaliação é muito importante. Desculpa aí. Sua avaliação é muito importante. E se inscreva no canal para receber mais vídeos. Como esse. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até a próxima. Só, galera, me desculpem aí por não ter... Não... Eu não ter conseguido postar a Industrial Craft. Hoje, tá, galera? Desculpa aí, é... Tipo, é... É culpa... É culpa do Minecraft, tá? É tudo culpa do Minecraft. Eu ia postar a Industrial Craft hoje. Eu estava já preparado pra gravar. Não deu. Não deu, galera. Mas então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E até a próxima. Semana que vem. Vou tentar postar a Industrial Craft de novo, hein. Fui!